E aproveitando essas vantagens da tecnologia, hoje nós vamos conversar com a dermatologista Samara Veras, lá de Mossoró, né? E a gente tá aqui aproveitando, aproximando esses vínculos, né, doutora Samara? Bem-vinda ao Viver Bem pela primeira vez, um prazer lhe entrevistar. Muito obrigada, me sinto honrada pelo convite. Vamos lá, falar sobre o que interessa a tanta gente, né, Juliana? Exatamente. O preenchimento labial, eu vejo, assim, um interesse muito grande hoje e eu acredito que seja um dos procedimentos mais procurados atualmente pelas mulheres. Homem também faz, doutora Samara, o preenchimento labial? Boa pergunta, sim, sim, claro que faz. Os homens, geralmente, a gente tem que ter um cuidado especial, né, geralmente quando os homens buscam os tratamentos, eles querem o mais discreto possível. Então, quando a gente tenta proporcionar atratividade, harmonia em uma face, quer seja ela masculina ou feminina, a gente tenta entregar aquele resultado sem que se torne perceptível, né, que não chame a atenção. Então, a gente pode, sim, fazer um lábio, preencher um lábio, aperfeiçoar um lábio e torná-lo ainda mais masculino, né? Os homens procuram, sim. Você falou aí dessa questão da descrição, de ser no ponto certo, né? A mulher também, quando a gente percebe que aquele preenchimento passou do ponto, termina ficando feio, né, doutora Samara? Então, como é que é esse cuidado? E como é que vocês conseguem delimitar, né, a quantidade necessária para que realmente esse resultado seja o mais natural possível? Então, Juliana, infelizmente, né, os resultados que não são tão bem sucedidos acabam ganhando muito destaque. As pessoas, às vezes, levam na cabeça que existe uma estigmatização de quem faz preenchimento labial. Quando não, eu costumo dizer, olha, vocês devem ter já visto várias pessoas que já fizeram seus preenchimentos labiais e você nunca imagina, né, pensa que já nasceu bonito. Porque, assim, o profissional que se propõe a fazer um preenchimento labial, ele tem que se basear em certos princípios para respeitar essa naturalidade, respeitar isso que o paciente, entregar aquilo apenas que o paciente mereça. Então, existe uma série de princípios em relação à técnica, né, técnicas que ajudam a gente a simular a estrutura exata do lábio, né, é um estudo minucioso. Um lábio não é simplesmente injetar volume e aumentar aquele volume. Não. A gente tem que respeitar a anatomia, o que a gente chama das subunidades, né, para que a gente possa simular mesmo o resultado natural. Então, não só uma questão da técnica, muito voltada para essa naturalidade, mas também para uma análise panfacial, análise da face como um todo, né. Nem sempre um lábio que você admira em alguém, em algum artista, vai ser um lábio que encaixe em sua face. Então, é interessante, às vezes, a gente ter algumas referências. Ah, eu acho bonito um lábio volumoso. Mas será que a tua face permite esse lado volumoso? Então, a gente tem princípios que também se guiam por um estudo chamado cefalometria, que são as medidas faciais, as medidas das proporções faciais. E com os lábios, isso a gente tem que levar ainda mais a fundo para uma análise tridimensional, né. Porque muitas vezes o paciente vai lá gostaria de um volume maior, que vai ficar lindo em repouso. Mas e aí? Quando ele começa a sorrir, a gesticular, e a gente sabe a quantidade, a infinidade de expressões faciais que a boca é responsável por transmitir. Então, a gente tem que levar isso em consideração, né. Uma análise tridimensional, uma análise em repouso e uma análise dinâmica também, para que a gente possa respeitar e realmente entregar esse resultado natural e harmônico. É, você falou aí o lábio. Também o lábio não está só no rosto, né. Muitas vezes eu acho que quem está pensando no rejuvenescimento precisa também fazer algum outro procedimento no rosto, precisa ver o rosto como um todo, né. Não é só focar ali no lábio. É, isso é interessante, porque assim, o lábio, muitas vezes o paciente gostaria de fazer um rejuvenescimento labial para se tornar mais bonito, mais jovem, mas aquele lábio tem que condizer com a face ao todo, né. Então, muitas vezes o trabalho de um rejuvenescimento labial começa com estruturas mais à distância, né. Uma reestruturação aqui, ó, dessa região que a gente chama de região malar, uma reestruturação e um aperfeiçoamento do bigode chinês, né, que tem ali tudo, que está emoldurando o lábio. E muitas vezes, então, a gente tem que começar com o que está à distância, por exemplo, uma proporção melhor da região do queixo, para que aquele lábio encaixe muito bem em relação ao nariz e o queixo. Então, às vezes, o trabalho começa à distância, para depois a gente falar, como a gente diz, bem com a cereja do bolo e faz o aperfeiçoamento do lábio em si. E aí, como você bem falou, muitas vezes não é só um preenchimento que vai rejuvenescer, né. A gente não tem que imaginar que o lábio tem apenas como opção de rejuvenescimento o preenchimento. Existem muitas outras opções, além de preencher um lábio para rejuvenescer. Desde a pele em volta, com as tecnologias, com os fios, existem fios que estimulam e melhoram a qualidade da pele. E com a toxina botulínica, que é também uma excelente opção para esse rejuvenescimento labial e em volta do lábio. Doutora Samara, agora a gente vê muito, cada vez mais pacientes jovens buscando o preenchimento labial. Tem uma idade mínima para iniciar esse procedimento? E quais são os cuidados? Os jovens realmente hoje, principalmente eles aderem muito às mídias, às redes sociais, às selfies e acabam se tornando muito abertos aos procedimentos estéticos. Eles se espelham muito em tudo que vem. Então assim, jovem realmente busca o preenchimento, busca o aperfeiçoamento labial, mas existe um limite. A partir da maioridade, geralmente a partir dos 18 anos, é que a gente deve fazer o preenchimento, esse tipo de procedimento. E com um detalhe, pessoas mais maduras, mais idosas, também buscam. Mas existe uma diferença muito nítida no perfil do paciente jovem para o paciente mais maduro. O que é que eles buscam, né? O paciente mais maduro nem sempre chega dizendo, eu preciso preencher o meu lábio, eu quero um lábio mais preenchido. Não, geralmente nós profissionais é que devemos identificar aquela necessidade de sugerir de forma a aperfeiçoar, a rejuvenescer, a hidratar, né? A melhorar a região em volta do lábio. Já o jovem, não, geralmente ele já chega indicando o que quer, desejando mais, às vezes, sensualidade, né? Um lábio mais robusto, mais preenchido, mais carnudo. E geralmente eu percebo muito essa diferença no perfil do paciente jovem, que já chega indicando, querendo. E o paciente mais maduro, que não geralmente merece também, mas geralmente parte de nós profissionais sugerimos. E é incrível o impacto que tem no rosto como um todo, né? Um lábio rejuvenescido parece que revitaliza a paz como um todo. Uma dúvida muito comum, a durabilidade. Eu faço preenchimento, eu tenho que refazer, quanto tempo depois, como é que funciona isso? Olha, o que nós normalmente usamos, o que é liberado e o que torna um resultado natural para lábio é o preenchedor ácido hialurônico. Geralmente utilizamos ácido hialurônico, que é uma substância em forma de um gel que é idêntico ao que nós temos no nosso próprio organismo. E por essa compatibilidade tão grande, ele também é degradado ao longo de meses. Então nós temos essa enzima que degrada o ácido hialurônico, então ele vai sendo transformado, ele vai sendo reabsorbido mesmo ao longo de meses. Quantos meses? Em torno de 12 meses, tá? Então a gente fala assim, em torno de 12 a 18 meses, existe a presença do ácido hialurônico. Ele não some de um dia para o outro, ele vai sendo reabsorvido devagarinho, até que necessita uma nova intervenção, um novo preenchimento. E o procedimento, doutora Samara, é rápido, é indolor? Como é que funciona esse momento? A pessoa precisa ficar de repouso depois? Olha, preenchimento labial, feito com uma técnica que respeite, que traga conforto para o paciente, ele é minimamente doloroso ou indoloroso. O que o paciente pode sentir é o bloqueio anestésico. Igual você vai às vezes ao dentista, por exemplo, fazer uma extração dentária, você vai sentir a picadinha do anestésico e não é para sentir dor durante o procedimento. Igual com preenchimento labial. Eu costumo fazer com bloqueio anestésico, então o paciente fica com o lábio absolutamente insensível durante o procedimento. E aí a gente consegue até trabalhar de forma mais confortável, né? Tanto o médico quanto o paciente ficam muito confortáveis. Então o que sente geralmente são picadinhas nos locais em que a gente bloqueia e o procedimento ao todo dura em torno de 30 minutos, tá? E o pós, né? A anestesia passa ali em torno de uma hora, uma hora e meia depois, o paciente pode retomar suas atividades normais. Geralmente no primeiro dia, nas primeiras 24 horas, há um certo edema, um certo inchaço, mas principalmente feito com técnicas que prezem muito pelo cuidado, pela naturalidade, e tem uma forma de a gente diminuir muito esse desconforto pós-procedimento, tá? O uso de cânulas, por exemplo, em vez de o uso de agulhas, é algo que ajuda muito a ter um pós super tranquilo, super discreto. E tem alguma contraindicação? Contraindicação, basicamente, alguma infecção local, né? No local, a gente sabe, por exemplo, existem algumas infecções perilabiais, huérpes, huérpes labial. Se estiver em atividade, deve-se aguardar para poder fazer, aguardar resolução para poder fazer. E gestantes também, gestantes, geralmente nós evitamos fazer esse tipo de procedimento. Mas, no geral, é um procedimento com poucas contraimitações. Ótimo, doutora Samara, muito obrigada. Nossa, nossa, nosso tempo é curtinho aqui, mas vamos marcar uma live, né? Para a gente ficar uma hora conversando sobre beleza. Essa época que a gente está entrando agora, essa época aí do inverno, a gente está chegando num tempo que fica um tempo mais frio. Ele é mais propício para quem quer fazer algum tratamento específico? Olha, os procedimentos, principalmente aqueles que trazem alguma agressão, né? Principalmente os lasers que agridem a pele, são procedimentos muito bons para se fazer nesse período de mais recolhimento e de menos exposição, principalmente exposição solar e ao calor. Mas o preenchimento labial em si é um procedimento que dá para fazer em qualquer período do ano. Eu só peço para evitar, geralmente, se você está muito próximo a algum evento e precisa esperar passar essa fase, essas primeiras 24, 48 horas em que fica mais inchado. Depois, perfeito. Perfeito, qualquer hora do ano. Ótimo, obrigada, doutora Samara. Muito obrigada. Muito prazer. Obrigada a você. Prazer o meu. Até a próxima.